Fala pessoal, chegamos a nossa primeira aula online, nossa que diferente, que diferente ver você por aí e você me vendo por aí também, nossa que estranho, vamos estudar hoje frases e oração, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vou dar uma paradinha na música aqui, eu gostaria de conversar um pouquinho sério com vocês, é uma metodologia nova, são desafios novos, então precisa de um esforço, tanto da parte de vocês quanto da minha, de nós professores, a escola toda está se movendo para trabalhar da melhor forma, que vocês não se prejudiquem, não percam os conteúdos, é uma estratégia muito inovadora, muito moderna, e eu espero que vocês aproveitem as aulas online que estamos preparando para vocês, ok? Então vamos falar hoje de frase e oração e bons estudos. Bom, para começar, nós vimos nas nossas aulas de português que apesar de o homem ter criado os mais diferentes sinais, a palavra é o signo mais utilizado na comunicação humana. Exemplos Socorro O telefone está tocando E que salário medíocre Aí nós temos exemplos com frases compostas de palavras e elas estão ali dando um contexto, nós estamos entendendo o que elas querem expressar. Em cada um desses conjuntos, as palavras se organizam formando uma unidade com sentido. A essa unidade dá-se o nome de frase, ok? Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Ou seja, se eu juntar palavras aleatórias, fogo, baú, dinheiro, eu não consigo formar uma frase. Eu preciso que juntos, juntas, elas deem um sentido, deem um significado, ou seja, tem que ter uma coesão e uma coerência. Elas precisam estar organizadas de forma que eu consiga entender a mensagem que essa frase quer transmitir, ok? É uma expressão com sentido completo. A frase, ela pode ser constituída por uma ou mais palavras com ou sem verbo. Então nós vamos perceber agora que a frase, ela pode ser classificada em frase nominal ou frase verbal. Frase nominal é aquela que não tem verbo. E a frase verbal possui verbos, um ou mais, ok? Vamos acompanhar aí. De acordo com a sua construção, a frase, ela pode ser nominal, quando construída sem verbos. Tudo maravilhoso, cuidado, belo serviço seu, trabalho digno deciferante. Observem esses quatro exemplos que eu trouxe, que não há presença de verbos. Tudo maravilhoso, não tem verbo, cuidado, não tem verbo, belo serviço seu, também não há presença de verbo, trabalho digno deciferante, também não tem verbo. Então a gente chama essa frase de frase nominal. Então aqui nós temos quatro exemplos de frases nominais, ok? E de acordo com a sua construção, a frase também pode ser verbal, quando ela é construída com o verbo. O sol surge radiante e anuncia um belo dia. Verbo. Tem verbo? Tem verbo. O verbo surgir. A terceira palavra da frase, surge, é do verbo surgir. E anuncia do verbo anunciar. Ok? Temos dois verbos nessa frase. Então uma frase verbal. Comemoraram o dia das crianças. A palavra comemoraram é um verbo. Do verbo comemorar. Ok? O balão. Subiu, subiu, subiu. Subiu, também é um verbo. E aqui no meu exemplo ali, da minha carinha ali, batendo palminha. Mandou bem, do verbo mandar. Ok? Também tem a presença do verbo. Então é uma frase verbal. E a frase verbal, ela também pode ser, ela pode ser também uma oração. Para que ela seja uma oração, ou enunciado, tem que ter sentido completo e tem que ter verbo. Tá? Vamos ver os exemplos. A população precisa de saneamento básico. Tem verbo? Tem. Precisa. Reparem que a oração, ela está toda em volta do verbo precisar. Tá? Ela acontece baseada no verbo. A população precisa de saneamento básico. O verbo tem um papel fundamental nessa oração. Vocês observaram? Rosana terminou a leitura do livro. Observem aí também a importância do verbo terminou. Porque seria só, Rosana, a leitura do livro? O que aconteceu com a leitura do livro? Começou? Terminou? Então olha o papel do verbo aí nessa oração. Devo tirar as dúvidas de vocês. Se vocês não conseguiram entender alguma coisa ainda, não tenha pressa. Volta no vídeo. Dá play de novo. Preste atenção tudo de novo. Exemplos. E faz o exercício de fixação. Dá uma paradinha aí do vídeo. O próximo passo são as questões de fixação. Vocês vão responder as cinco perguntinhas que eu separei para vocês. E logo mais, nós vamos nos encontrar no nosso chat para comentar essas questões que vocês fizeram. E tirar as dúvidas que possam pintar aí durante a aula. Combinado? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí